O programa anuncia O Fato em Foco O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, discutiu com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas o projeto de lei orçamentária de 2017 encaminhado pelo governador Pedro Taques para análise dos deputados que prevê congelamento do Duodécimo. Dessa forma os poderes vão trabalhar em 2017 com a mão no freio. Nós vamos agora trabalhar em cima disso e desde já não vamos ter condições de realizar novos concursos, só vamos poder, nós tínhamos previsões de algumas novas obras, não vamos poder essas novas obras, vai só aquilo que está realmente estabelecido para que possamos também pensar e inviabilizar o RGA pelos servidores. Mesmo sendo obrigado a realizar um novo planejamento institucional, a medida, segundo Maluf, é mais uma contribuição para ajudar o executivo a enfrentar a crise econômica que afeta estados e municípios. Com o congelamento dos repasses, a ideia é garantir ao governo estadual o fôlego para quitar compromissos básicos, como o pagamento de salários dos servidores. Os salários estariam preservados, agora há sim risco de comprometer os investimentos de todos os poderes, a expansão de todos os poderes, provavelmente vão ficar estagnados aí até superar essa crise. Em relação a algumas novas contas que a Assembleia assumiu como FAP, vai ser possível arcar com isso mesmo com o congelamento? Essa é uma das coisas que nós temos que discutir, porque isso está trazendo para o caixa da Assembleia um déficit de mais de 80 milhões de reais. Isso a Assembleia não suporta, dá mais de 20% de redução, aí não adianta, aí a Assembleia não funciona. Então essa é uma característica da Assembleia que tem que ser discutida. Os valores referentes ao duodécimo dos poderes para 2017 serão o mesmo deste ano, ou seja, o Tribunal de Justiça terá 1 bilhão 446 milhões de reais. O Ministério Público terá pouco mais de 454 milhões de reais. Já a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas terão quase 821 milhões e meio de reais.